Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 3.000,00 no Neon. Sim, vamos abordar então sobre quanto rende R$ 3.000,00 no Neon por ano, quanto rende R$ 3.000,00 no Neon por mês, quanto rende R$ 3.000,00 no Neon sobre a inflação. Beleza? Será apresentar então os cálculos bem simples, bem rápido e bem prático passo a passo para vocês nesse vídeo. Certo? Então, antes de iniciarmos o vídeo, peço para vocês a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like e lembrando, sai vídeo todos os dias aqui. E qualquer dúvida que você vier a ter durante o vídeo, seja lá sobre o vídeo, sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários. Tem sugestão aos vídeos? Escreva também nos comentários. Beleza? Então, vamos à tela do computador, onde iremos falar sobre quanto rende R$ 3.000,00 no Neon. Lembrando que o Neon, ele tem o seguinte rendimento, né? Como você pode ver na tela, está como R$ 100,5. Porém, o Neon trabalha da seguinte maneira. Se o seu investimento ficar investido durante 0 a 6 meses, o rendimento é 100%. De 6 meses a 1 ano, o rendimento é 101%. De 12 meses a 18 meses, vai ser de 102%. De 18 meses a 24 meses, será de 103%. Se não me engano, 24 a 30 meses, vai ser então 104% CDI. E acima disso, mantém os 104% CDI. Então, como nós estamos simulando aqui para 1 ano o investimento, nós nos encaixamos nos dois patamares, de 100 e o de 101%, né? Ambos 6 meses. Então, eu peguei, somei os dois, dividi por 2, né? Que dá 100,5 para ficar mais ou menos muito parecido como é que realmente vai ser, né? Para essa nossa simulação. Então, está aqui, 100,5. Eu divido por 100, para tirar da porcentagem, dando um valor de 1,005. Multiplico pelo valor do CDI atual, que é 13,65. Dando, então, o resultado hoje de 13,71% de rendimento para o Neon ao ano. Como nós vamos simular investimento, então, para um ano, 365 dias, sim, esse valor aqui do CDI, né? De 13,65 de hoje, ele vai poder sofrer oscilações. Tanto para mais, como para menos, né? Com a maior tendência para menos. Então, bora fazer a simulação aqui. Veremos quanto rende 3 mil reais no Neon, então, por mês. Colocamos 3 mil na calculadora, mais a taxinha aí de 13,71%, dando, então, 3.411. Agora, nós temos que descontar o valor do nosso investimento inicial, que é 3 mil. Ficando com a diferença, então, de 411 reais. E aí, vem aquela pergunta tradicional, né? Lucas, esses 411 reais, já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Neon, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por eles não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado, ela depende muito de quanto tempo seu dinheiro ficou investido, né? E lembrando, essa alíquota a ser descontado também é sobre a rentabilidade, ou seja, sobre 411 reais que nós iremos descontar essa alíquota de imposto. Beleza. E essa alíquota de imposto, então, como mencionei, ela depende muito de quanto tempo ela ficou investido. Quanto mais tempo seu dinheiro permanecer investido no mesmo investimento, menor vai ser a taxa de imposto, né? Essa alíquota de imposto a ser descontado no vencimento ou na hora do resgate do seu dinheiro. Já para a nossa simulação, que é um ano, 365 dias, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 e menos de 720 dias do nosso investimento é uma alíquota de imposto de 17,5%. Então, vamos descontar agora, menos 17,5%, sobrando, então, 339,3. Então, quer dizer que 3.000 reais no Neon por ano vai render 339 reais? Sim, nesse momento sim, né? Porém, lembrando, como teremos oscilação no valor do CDI, poderíamos ter, sim, um valor um pouco menor do que isso, mas ficando próximo disso, certo? Presta atenção agora. Agora, se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoedas, aprender mais de 20 formas de gerar 3.000 reais de renda extra por mês, além de aprender sobre educação financeira, investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis, vem na descrição desse vídeo, está ali, tudo sobre investimentos, clica ali naquele link para saber mais a respeito sobre os métodos e sobre todos esses temas. Então, como mencionado, 3.000 reais no Neon, então, por ano vai render 339 reais. Veremos agora, então, 3.000 reais no Neon por mês, quanto vai render em média, né? Então, vou dividir por 12 e tenho uma informação bem importante para vocês entenderem, que é a seguinte. Tivemos que a média, se não me engano, é, está certo, 3.000 reais no Neon por mês, então, rende uma média de 28,27. Porém, temos que lembrar que o Neon se trata do investimento ao qual tem juros compostos, sim. Então, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais, porque é um juros sobre juros, famoso juros compostos. Então, sim, 3.000 reais no Neon por mês, rende em média 28,27 reais. Porém, o primeiro mês vai render algo em torno de uns 25 reais. Já o décimo segundo mês, que é o que mais rende na nossa simulação, vai render próximo de 30 reais, dando essa média de 28,27. Veremos agora a rentabilidade real, então, está aqui embaixo, certo? É os 13,71 aqui de cima, menos nossa alíquota do imposto, 17,5, está aqui, menos a inflação do período. Como não sei como será a inflação dos próximos 12 meses, estou descantando dos últimos 12 meses, para vermos como é que está hoje. Menos 5,60, então, da inflação, dando um resultado de 5,71% de rentabilidade ao ano para o Neon nesse momento. Lembrando, caso você deseja aprender o método para ficar milionário com criptomoedas, aprender sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos também imóveis, vem na descrição desse vídeo, está ali. Tudo sobre investimentos, clique lá para saber mais a respeito, beleza? E lembrando, peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Sai vídeo todos os dias. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Ficou com dúvida? Tem dúvida sobre o vídeo sobre investimentos? Escreva nos comentários suas dúvidas. Quer sugerir algum vídeo? Escreva sua sugestão de vídeo também nos comentários, certo? Então, um grande abraço e nos vemos agora no próximo vídeo.